E com esse movimento nas estradas e nos aeroportos, o que se percebe é que o brasileiro agora começa a retomar as viagens. Este feriado deve movimentar mais de um milhão de viajantes em todo o país, segundo o Ministério do Turismo. O número de viajantes neste feriadão é 40% maior que no último feriado de 12 de outubro. Isso significa uma retomada no turismo, o que anima o setor. Mas como a pandemia ainda é uma realidade, além de escolher o meio de transporte, os turistas estão de olho em protocolos de segurança nos locais onde pretendem visitar. É o caso da Júlia, que quer conhecer Maceió. Eu me sinto muito mais segura em frequentar e até mesmo em hospedar nos estabelecimentos que tem esse selo. A Júlia fala do selo turismo responsável do Ministério do Turismo e é dado às empresas que estão seguindo todos os protocolos de higienização dos seus estabelecimentos. Até o momento, mais de 23.200 locais aderiram ao selo. Precisamos ganhar a confiança do turista e a confiança do consumidor de que aquele local que ele vai visitar, que ele vai usufruir, que ele vai contratar, ele atende aos requisitos mínimos de segurança e ele está enquadrado numa política maior de boas práticas e de segurança. Então, vamos lá.